Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Quem vos fala aqui é seu amigo Alexandre Marvila e vocês estão no canal Frutífero. Este é mais um vídeo do meu canal. Pessoal, o vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um casal de periquito australiano. Dentro do meu viveiro, vocês vão escrever aqui nos comentários qual a mutação deste casal. Vou mostrar também os filhotes. Aí vocês vão colocar aqui nos comentários a mutação dos filhotes. São dois filhotes. E de acordo com a mutação que vocês visualizarem desses filhotes e deste casal, vocês vão dizer o que a ave porta, beleza? Feito isso, bora para o vídeo! Então pessoal, aqui tem um casal, casal esse aqui que está nesse viveiro. O machinho é o azul, a fêmea branca. Até eu posso falar para vocês aí a cor. Agora, vocês vão falar a mutação. O que essa ave aqui porta, o que eles portam, de acordo com os filhotes, beleza? Vou mostrar os filhotes. Deixa eu focar aqui a branquinha para vocês terem noção mais ou menos. Aqui, arrumou. Aí, focou? Vamos lá mostrar os filhotes agora que estão naquele ninho ali. Aí pessoal, os filhotes são esses dois aqui. Vou mostrar aqui o primeiro. Deixa eu mostrar bem para vocês. Aqui é o primeiro, ó. Estão direitinho aí para vocês não errarem. Escreva aqui nos comentários qual a mutação desses filhotes. Esse primeiro aqui. Vamos classificar assim. O primeiro e o segundo filhote. na hora vocês escreverem aí nos comentários. Agora o segundo. Já dá para saber. Que as penas já estão surgindo. Vou pegar de peito aqui agora. Por baixo aqui. Beleza, pessoal? Esse é o vídeo. Escreva aqui no comentário a mutação dos pais que eles podem vir a portar de acordo aqui com os filhotes e esses filhotes. Valeu! Tchau. Tchau.